O momento aqui é um momento de retomada, um momento de desenvolvimento, de conclusão. Quero agradecer aqui ao ministro Bruno pela oportunidade de fazermos isso junto, Caixa Econômica e o Ministério das Cidades, de uma sinalização importante, não só para o segmento, o setor da construção civil, mas principalmente para essas mais de 4 mil famílias que vão rever aí a expectativa de terem essas unidades concluídas. Então, acho que o momento é esse, nós vamos trabalhar sempre aqui em sintonia com o Ministério das Cidades, já que somos um grande parceiro das cidades e tenho a satisfação de retornar aqui a esse ambiente aqui que tive a oportunidade de estar junto aqui com a equipe do Ministério das Cidades. Mas a grande sinalização hoje é que a Caixa Econômica está sempre à disposição do Ministério das Cidades na construção de soluções que possam viabilizar os programas do governo federal através aqui dos cidades. E nesse momento, a grande sinal aqui, que combinados com o ministro, com o presidente Temer, que é o de retomar essas obras que por algum motivo foram paralisadas e que estão aí agora em vias de assinatura desses contratos para que a gente possa entregar essas moradias. Acredito muito que nos próximos meses nós vamos dar esse encaminhamento. Nós temos operações do Faixa 1, que é o caso aqui específico com o ministro Bruno Araújo, mas a Caixa também tem outros empreendimentos que estão eventualmente nessa mesma situação, da Faixa 2, da Faixa 3, até do próprio SBPE, que nós vamos, junto aqui com o vice-presidente Nelson, da Habitação da Caixa, nós vamos retomar ao longo dos próximos meses, das próximas semanas, e dar uma resposta à população de uma maneira geral. A retomada vai significar retomada da construção e isso gera novos empregos, nova oportunidade e, principalmente, a entrega dessas moradias para essas famílias que estão nessa expectativa. Então, ministro, quero agradecer aqui esse momento e reforçar, mais uma vez, que nós estamos juntos à Caixa Econômica, à disposição do Ministério das Cidades, para que a gente possa fazer atos e ações dessa natureza. Obrigado, hein? Bom dia. A Caixa Econômica Federal é a principal parceira do governo federal na execução desse belo e importante programa social. A simbologia desse evento de hoje, com 4.232 unidades retomadas, com investimentos de R$ 233,5 milhões acrescidos de mais R$ 30 milhões adicional para retomadas da obra, é a primeira sinalização cumprindo a determinação do presidente Temer na manutenção da importância desse grande programa, que, além de manter e entregar realizações a milhões de brasileiros, possibilita a possibilidade, nesse esforço da sociedade brasileira, de retomada do emprego, quando nós passamos a atuar sobre o número de obras paralisadas, nesse momento, no país. 61.100 pelo FAA, 4.859 pelo Entidades e 2.029 pelo Rural. Nesse esforço e nesse compromisso, nessa solenidade de hoje, nós indicamos um compromisso permanente, de mês a mês, de forma responsável, passo a passo, nessa longa caminhada da passos seguros, que possam fazer com que os contratos efetivamente assinados, as obras iniciadas, tenham por parte do governo federal, a devido fluxo e manutenção de recursos, que possibilite essa relação correta entre o contratante e o contratado. A posição nossa é que nós possamos estar festejando eventos como esse, mas que essa relação seja uma relação onde passa a haver uma relação ainda de mais segurança e confiança do setor da construção com o governo federal em relação às assinaturas postas, afixadas na manhã de hoje. Essa é a determinação do presidente Temer. Tem sido esse o esforço e o diálogo nosso com o presidente Og, com a Caixa Econômica Federal, e que todo esse processo, nas dificuldades que sabemos que eventualmente possamos ter à frente, possa se consolidar sempre com muita responsabilidade. As pessoas, naturalmente, vão nos perguntar quando nós vamos dar sequência nas próximas e no número de obras que efetivamente faltam. No momento em que cada um de nós, dentro do governo, tivermos segurança que cada assinatura dessa fixada significa o fluxo de recursos necessário para que não haja o sacrifício do empresário contratado pelo governo federal nesse ato. Acho que isso é o mais importante nessa relação, entregar esse serviço à sociedade brasileira que aguarda, e essas milhares de famílias que aguardam pela entrega dessas obras. Lembrando que, paralelo a esse evento, nós seguimos, ao longo desse ano, com mais de 210 mil, acho que o número do doutor Nelson passou, eram mais de 210 mil contratações no Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e no faixa 3. Esperamos que, logo, nós possamos, com a doutora Enriqueta, ter um fechamento em relação a alterações que estamos fazendo e aperfeiçoamento no faixa 1,5, e esperamos, de forma segura, poder anunciar à sociedade brasileira o início dos contratos da faixa 1,5. Portanto, uma manhã como essa, é um reencontro, no sentido de também poder dizer a todos os senhores que participam dessa mobilização da sociedade brasileira, da classe produtiva brasileira, nesse importante e belo projeto que é o Minha Casa Minha Vida, de que nós teremos e a devida clareza de nós mantermos uma relação de compromisso, de fluxo que permita o melhor desempenho, o melhor desempenho do programa. Nós estamos aqui, desde o momento que nós fizemos, e no caso, o meu partido tomou a posição de apoiar e vir construir uma relação no governo Temer, nós estamos menos para pessoalmente se explicar e muito mais para garantir que não haja perdas em programas importantes que sofreram por conta do grande desarranjo da economia brasileira por gestão, por falta de recursos e por outras situações, um nível de ou interrupção ou de problemas que precisam ser corrigidos de forma serene, tranquila, responsável e falando com transparência e verdade à sociedade. Essa manhã é um convite, um reencontro para que nós juntos possamos continuar mobilizando, mobilizados, entregando esse sonho a milhares de brasileiros, inclusive com, eventualmente, desenhos e programas novos que o governo, que o presidente Temer nos autorizou a construir aqui dentro do Ministério, que vamos também, e estamos ouvindo os mais diversos setores da sociedade, seguramente, os senhores serão chamados também para colaborar. para nós que somos no Nordeste, uma hora já devíamos estar comendo pomonha em Canjica. Vamos lá, mas estamos aqui partilhando com vocês esse momento e dizer que estão muito bem-vindos e recebem também por parte de nós, do governo federal, os agradecimentos por essa parceria que, além de produzir e gerar um emprego, entrega a milhares de brasileiros o sonho. Aproveitar também o presidente Oc, que funciona também como assessor do ministro das cidades, lembrar que nós estamos no domingo e continuamos pelo todo o Brasil de forma intensa, entregando obras e empreendimentos no próximo domingo, serão mais de 5 mil unidades no Rio de Janeiro e numa agenda extensa enquanto o Ministério e o Brasil continuam recebendo obras do Casa Minha Vida, nós estamos continuando e preparando, dando sequência nas coisas que são necessárias para que o processo de contratação permaneça para que o programa possa, de forma perene, ter os seus resultados. Agradeço a atenção dos senhores essa manhã e temos muito o que fazer ainda juntos pelo Brasil. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto